O BRICS cresceu. O que isso significa para a economia global? Descubra, agora no Cashless. Discutida já há meses, a expansão do BRICS foi confirmada e agora o bloco, que era composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai contar com novos membros, seis novos membros mais especificamente, a Argentina, o Egito, o Irã, a Etiópia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Essa notícia trouxe vários dobramentos, várias discussões. Especialistas já comentaram, apesar de ter sido super recente, agora na 15ª cúpula de líderes do bloco, que foi na África do Sul, que foi agora em agosto ainda. Mas já tem muito, muito, muito comentário sobre o assunto, porque gerou um rebuliço grande, tanto sobre as discussões políticas quanto econômicas. A gente vai focar nas econômicas aqui. Mas já tem primeiras impressões do que essa expansão pode significar. E aí, de forma mais geral, para começar com as primeiras, antes da gente entrar no que interessa da parte do sistema financeiro, existe uma preocupação com a redução do poder do Brasil dentro do bloco, porque, na verdade, tendo mais o raciocínio, que aí comentaristas que foram diplomatas, o pessoal especialista em relações internacionais, se tem mais membros, o poder de cada membro individual tende a diluir, a não ser que você seja o principal membro, a principal economia lá dentro, que não é o caso do Brasil, é o caso da China. Então, existiu esse primeiro alerta, junto desse aumento muito grande da influência chinesa. E, do ponto do lado ainda das preocupações, uma preocupação com a questão da coordenação. São países com perfis muito diferentes, com agendas políticas muito diferentes. Então, surgiu ali um como é que vão coordenar essas diferenças, agendas internacionais, para tomar decisões em favor do grupo. Inclusive, o economista Jim O'Neill, que criou o acrônimo do BRICS, ele era presidente do Goldman Sachs, foi ele que deu o nomezinho ali, BRICS, demonstrou preocupação, ele falou, olha, será que o bloco ainda faz sentido? Por que esses países? Por que não outros? Então, existiu ali um rebuliço sobre o perfil da expansão. Mas, existe, do ponto de vista das reações que foram mais receptivas, em relação ao tema de comércio internacional, fica ali, né, todo mundo fez a ressalva de que o BRICS não é, por si só, um acordo de comércio. Então, aumentar o número de membros não significa automaticamente alguma mudança na dinâmica do comércio internacional, a não ser que contratos sejam assinados, né, acordos comerciais. Mas, o fato de ter mais membros e de participarem ali do BRICS sugere uma possível aproximação. Inclusive, os especialistas brasileiros apontaram que, tirando a Argentina, os membros novos não têm uma grande participação no comércio brasileiro. Isso foi entendido como uma oportunidade de que passem a ter. Do lado do Banco do BRICS, a questão de ter, né, uma expansão ali e a possibilidade de aumentar a capacidade de investimento do Banco do BRICS para poder financiar projetos de transição energética e infraestrutura. Então, também foi uma questão que, na primeira reação, foi, ó, talvez tenha algo de positivo ali. E, também, a questão de pagamentos, né, essa possibilidade de aumentar o comércio em moedas locais, né. Então, as primeiras reações foram essas. O tema é, em alguma medida, polêmico. Mas, do ponto de vista ali dos grandes temas, as primeiras reações foram essas. E a gente vai focar um pouquinho mais na parte de sistema financeiro. Mas é um assunto que tem, assim, muito, muito, muito tema para falar. Principalmente o pessoal de Alpolítica, que não é bem a gente. É, mas quando você olha para o financeiro, acho que, talvez, a principal mensagem que a gente tem que passar é o que não está acontecendo, ao invés do que está acontecendo. Primeiro, tem, de fato, né, uma proposta da Rússia para você conseguir ter um sistema de pagamentos específico para o BRICS. Mas essa proposta não tem o apoio do governo brasileiro. Talvez aí o pessoal da internet possa brigar bastante com a gente com isso, por um lado ou para o outro, mas o fato concreto é que não existe isso. O Brasil, ele defende, sim, algum sistema que seja melhor do que o SWIFT tem hoje. A gente sabe que tem aí um fluxo burocrático, uma dependência muito grande de dólar e euro, mas não tem essa ideia de um sistema de pagamento específico. E isso tem uma explicação relativamente fácil, porque a ideia de você começar a fragmentar muito o sistema de pagamento vai tirar a escala desse sistema de pagamento, vai tirar a ciência desse sistema de pagamento. Então, essa lógica de fragmentação, ela não é vista pelo governo brasileiro como uma forma positiva. Outra coisa que também não está acontecendo é a ideia de você ter uma CBDC, uma moeda digital oficial, só para os BRICS. Embora isso já tenha sido ventilado, falado, discutido, isso não está na pauta. As pessoas começam a criar esses fantasmas de um mundo paralelo. Você tem, sim, uma intenção de você reduzir a importância do dólar, a dependência do dólar, e grande parte das reservas de liquidez estão em dólar e secundariamente em euro. Mas a lógica do BRICS não está indo muito por essa situação. Tem uma proposta, e até recentemente o pessoal da África do Sul falou muito sobre isso, de você conseguir ter um sistema de pagamento que, de alguma forma, proteja e fomente moedas locais. Não se sabe ainda muito bem como vai fazer isso, isso é algo que está dentro de uma pauta. A lógica toda do BRICS é um pouco essa, de você conseguir ter instrumentos para você viabilizar um maior fluxo de investimento, um maior fluxo de comércio entre esses países, saindo dessa modelo de dependência com o sistema tradicional europeu e americano. Mas hoje, pelo menos, o que a gente tem de notícia é mais relevante aquilo que não está acontecendo daquilo que está acontecendo. Então, para resumir, a gente não terá, pelo menos até agora, nenhuma sinalização de que vamos ter um sistema de pagamento só para os BRICS, nem uma moeda exclusiva só para os BRICS. Mas se estuda, sim, algum tipo de solução para você ter alternativas ao SWIFT para que você possa, de alguma forma, valorizar o comércio em moeda local. Essa proposta do que, de fato, eles querem fazer, de quais são as prioridades, está, sim, muito associada a essa busca por uma desdolarização. A gente já falou isso aqui algumas vezes, na verdade, o pessoal vai colocar aqui para vocês verem, tanto no vídeo do Acordo do Brasil com a China, quanto em outros vídeos que a gente falou. Mas vale destacar também que os países têm motivos bem diferentes, objetivos bem diferentes para buscar essa desdolarização. Então, sim, a gente sabe que, para a Rússia, para a China, tem uma lógica muito de se proteger de sanções dos Estados Unidos, tem uma questão geopolítica muito, muito, muito forte. A China também, na questão de se tornar, se consolidar como uma potência internacional e botar a moeda deles como referência nacional, existe essa questão. Mas, especificamente, quando a gente olha para a motivação do Brasil, e o que o Brasil fala sobre desdolarização, não é nem necessariamente acabar com o uso do dólar, mas é mais criar uma maior diversidade de uso de moedas, é facilitar, diminuir o custo de transação no comércio internacional. Então, não é uma lógica de combater o dólar. É uma lógica de diversificar para poder deixar o Brasil menos vulnerável a movimentos relacionados aos Estados Unidos, a política monetária americana, aos custos de transação de ficar trocando de real para dólar e de dólar para a moeda do país em questão. Então, isso é bastante, tem sido bastante discutido, virou pauta da vez. Sempre que se fala em economia emergente, agora se fala em desdolarização desde a pandemia, desde a guerra da Ucrânia, o tema virou entre as economias emergentes um tema muito forte, mas ele não é homogêneo em termos principalmente de motivações e objetivos com a substituição do dólar. Fato é que dentro do BRICS a proposta, isso que você falou, não é uma moeda única, não é um sistema de pagamento próprio, mas fala-se muito em compensação bilateral. Então, nessa lógica, até do que a gente falou no programa sobre o acordo do Brasil com a China de fazer comércio e moeda local, então eles estão muito concentrados nesse tipo de relação e não necessariamente em ter uma moeda comum. E para o Brasil, esse objetivo é muito relacionado a essas questões comerciais, essa questão de diversificação das reservas, o Brasil passou por uma trajetória ao longo do tempo de dever em dólar, de se tornar credor e agora quer diversificar essas reservas, não ter só reserva em dólar, não ter comércio apenas em dólar. Tem sido visto como, pelo menos do ponto de vista brasileiro, como uma mera diversificação. A gente sabe que os outros membros do BRICS têm outras motivações por trás disso, mas vale focar de qual é a brasileira e, inclusive, também para trazer um pouco de qual é a preocupação, a preocupação da galera que fala muito de coordenação é justamente como você coordena dentro de um bloco motivações tão diferentes, objetivos tão diferentes. Mas, no final das contas, essa movimentação em torno do dólar via compensação bilateral é o que chamou atenção, foi o que foi bastante falado na cúpula em Joanesburgo, não é essa ideia de moeda comum, que nem você mesmo disse. E também, não só de uma lógica de comércio, de uma lógica também de estimular e usando mais moeda local, fortalecendo as economias, existe essa ideia de que eles se fortaleçam para melhorar a capacidade de investimento desses países também. Então, desdolarização é um tema da vez, mas é importante ressaltar também que não é, apesar de ser um bloco, não dá para tratar os objetivos de desdolarização desses países de forma tão homogênea quanto, às vezes, as pessoas estão tratando. E você tem outros instrumentos para você conseguir implementar essa agenda BRICS. Talvez um dos mais importantes, e também está na mídia o tempo inteiro, é o banco dos BRICS, o New Development Bank. A ideia do banco já tem algum tempo, foi criado lá atrás, em 2015, composto pelos membros, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Era uma pauta antiga, já vinha sendo discutida pelo menos uns três anos antes, uns quatro anos antes. E a lógica era justamente você buscar alternativas a fontes de financiamento mais tradicionais. Aí, a gente sempre lembrando do Banco Mundial e do FMI. Todo mundo já ouviu falar dos dois. A ideia era buscar justamente uma alternativa. O banco tem alguns focos específicos, se você for olhar, os projetos estão muito mais direcionados para infraestrutura, energia, saneamento e também transição energética, porque é uma pauta muito relevante aqui para os BRICS. É uma pauta muito relevante para o Brasil agora, no governo em particular. naturalmente, você tem dificuldades geopolíticas, você tem uma rivalidade crescente entre China e Índia, que hoje em dia tem os maiores aportes dos projetos. Mas a lógica é justamente você conseguir buscar esse incremento de capital, ele surge a partir de aportes dos governos. Então, os governos criaram esse capital que vai ser utilizado em projetos específicos nesses países emergentes. A lógica era justamente você diminuir essa dependência do capital que vem das fontes mais tradicionais, dolarizadas, e você conseguir fazer projetos focados nesse mundo novo que está em desenvolvimento. Óbvio que isso gerou desafios práticos, além dos geopolíticos. Então, além dessa disputa entre China e Índia, você tem situações para poder buscar liquidez. Então, o banco teve dificuldade porque parte dos projetos dependiam de dólar. Em tese, esses projetos já foram, esse problema já foi em alguma medida solucionado, essa crise de liquidez já foi em alguma medida solucionada. E o banco agora está tentando buscar um incremento do número de participantes. tem vários países que estão aí no pipeline para entrar, tanto do cenário mais do lado de lá, mais asiático e africano, como também aqui da América Latina. Embora não tenha sido particularmente fácil, não esteja sendo particularmente fácil esse processo de entrada, você também, lembra sempre, para você poder entrar no banco, você tem que fazer aporte de capital, então o processo está demorando e que vai tomar alguns próximos anos. Mas a lógica por trás disso é você justamente poder focar em projetos específicos e conseguir novas fontes de financiamento para você competir. Não só novos países estão entrando no BRICS, mas novos países também vão entrar no banco de desenvolvimento. E esse é um fluxo que vai tentar trazer capital para projetos específicos. Vamos ficar olhando o que vai ter, mas só para dar grandes números, o Banco dos BRICS até hoje apoiou quase 100 projetos, mais de 30 bilhões de financiamento. Agora tem uma proposta para você aumentar esse valor dos aportes, você vai ter um total autorizado de empréstimos passando agora em 2023 de 6 para 10 bi com um pipeline de 78 projetos. Muito agressivo. Muita coisa para rolar, mas de novo, o custo de infraestrutura não é simples, o custo de transição para a economia de baixo carbono não é simples, a gente vai certamente precisar do Banco de Fomento para tocar essa agenda. É uma das agendas que está chamando atenção no BRICS, esse fortalecimento do banco. Outras vão aparecer, o tema tem muitos desdobramentos, o tema tem bastante polêmica, vão ter muitas novidades ao longo dos próximos meses, dos próximos anos e a gente vai continuar acompanhando, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica! Valeu, gente!